Eu tô enxergando tudo embaçado com a lente, e agora? Oi gente, eu sou a Preyce, esse é o canal Preyce em Wonderland E eu tô aqui pra te salvar, ou não? Só pra você não esquecer, já dá seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito E se você quiser comprar suas lentes de contato com um preço super legal, em pronta entrega Com todos os tipos de lente que existem no planeta É, acho que é isso Vai lá em tudoparamakiagem.com.br Se sua lente ficou embaçada da noite pro dia, pode ser gordura Como assim Preyce? Gordura, gordura das suas mãos O melhor a fazer é limpar suas lentes Eu já ensinei aqui no canal, mas é daquela forma, colocar na palma da mão, dar uma esfregadinha com o Renu Vira, dá outra esfregadinha, e é isso aí Se for algum tipo de sujeira, do tipo gordura, vai sair fazendo isso Se você acabou de colocar a lente, elas são de grau e tá embaçada, pode ser dois motivos A primeira pode ser que você colocou o lado errado, direito e esquerdo Então o grau dos seus olhos estão errados Ou pode ser que você precisa só da adaptação É igual óculos, gente Você precisa daquela adaptação pra começar a usar ele, pra enxergar direitinho O ideal é seguir as instruções do próprio profissional que te vendeu a lente com grau, que te receitou a lente com grau Ele vai te dizer quanto tempo você deve usar pra fazer essa adaptação, certo? Eu espero ter ajudado, e se você ainda não clicou, clica em gostei, não esquece de se inscrever De ver todos os outros vídeos da playlist de lentes, que vai te ajudar muito a cuidar das suas lentes E por hoje é só, gente, beijo, tchau